O animal foi levado para o hospital veterinário da Universidade Federal da Bahia, em Undina. Foi este homem quem encontrou a égua. Ele estava emocionado. É muito vergonhoso isso. É desumano. É desumano. De acordo com o advogado, a égua foi atropelada na noite desta segunda-feira. Durante toda a madrugada, ele tentou conseguir socorro para o animal. O animal entrou em contato com alguns órgãos, mas não teve ajuda. Foi necessário um aliminar na manhã de hoje para que o animal fosse recolhido. Segundo Paulo, quando ele acionou os agentes de trânsito, eles disseram que o autor do atropelo já tinha entrado em contato com o órgão. Então eles pediram para que ele fizesse uma ocorrência administrativa, o que até o momento não aconteceu. Na chegada ao hospital, os médicos examinaram o animal que estava agitado e com a pata quebrada. Me parece, antemão, que é reservado o diagnóstico e que pela tecnologia que a gente teve não vai conseguir fazer muita coisa por ele, não. Depois do exame, foi confirmado o diagnóstico. É uma fratura exposta com vários fragmentos ósseos. Vai ser feita a eutanásia e depois necropsiada. Na despedida do animal, um momento de afeto que em pouco tempo foi criado entre os dois. Ela vai ser sacrificada, entendeu? Ela está com uma fratura. Vergonhosamente eu tentei, desde 11 horas da noite de ontem, os órgãos públicos faziam alguma coisa por ela, ou pelo menos a dignidade para a morte dela. Infelizmente, é isso. É vergonhoso demais. É vergonhoso demais.